ai salve salve família beleza para quem não me conhece eu sou Rafael Nunes eu tô aqui passou a moto não sei se captou mas enfim eu sou Rafael Nunes eu tô aqui para mais um vídeo mas antes de mais nada peço que deixe o like se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito eu aposto que tu não vai se arrepender com mais de 1.200 vídeos esse aqui é um vlog raiz para quem não sabe é um vlog onde não tem edição nenhuma eu vou onde eu falo diretamente para vocês e geralmente quando eu gravo é legal né quando eu gravo um vlog raiz é porque eu vou para a Duda então vocês já sabem que não vai ter live no dia de hoje e eu tô na Duda mas eu queria compartilhar com vocês que a gente tá chegando aos 18.200 18.200 inscritos mano é coisa bagarai não sei se a gente vai conseguir bater os 20.000 inscritos até dia 1º de agosto que agora meio que tá muito lento os inscritos mano tipo o número que a gente ganha para o canal geral geralmente varia entre 20 quer dizer depende né gente seriam inscritos então digamos entre 10 a 35 inscritos por dia tem dia que eu ganho 10 tem dia que eu ganho 35 se mantesse tipo a média assim de 10 inscritos por dia no final do mês a gente ia ter 300 se mantesse 20 a gente ia ter 600 vezes entenderam né tipo ó o cálculo rápido aqui pra vocês se a gente ganhasse 30 inscritos inscritos vezes 30 dias seria 900 inscritos então seria 300 600 e 900 então se a gente conseguisse 30 inscritos por dia a gente iria bater tranquilamente a meta imagina não ia ser 30 vezes 60 30 vezes 60 daria 1800 a gente tranquilamente bateria os 20k porém não é 30 inscritos todos os dias às vezes eu ganho 30 às vezes eu ganho 10 teve dias que eu já não ganhei nada de inscrito tipo é complicado gente é complicado então mais uma vez eu peço ajuda de vocês para essa reta mano a gente conseguir pelo menos bater essa meta porque eu tô produz o conteúdo bagarai né gente cês sabem cês sabem e eu não digo que vocês tipo ah sai compartilhando mas assistam os outros vídeos galera ajudem ajudem aí com os comentários que ajuda demais comentários se tu não deixou o sininho ativado ativa o sininho também que ajuda demais também o youtube entende que vocês gostam do conteúdo e não é tipo só deixar o like né mano assistir comentar um bagulho legal eu tento fazer gente um foda bagarai mano aquele humor humor da fanunes né ai mano daquele jeito formoso como diria o o hero e gente quem não viu minha última live cara eu tô gravando esse vídeo depois de ter gravado a live eu quase quebrei as costas aqui na cama mano meu deus tá doendo gente eu fui lá na frente do espelho levantei aqui tá um vermelho com uma cor arruchicada tá ligado tá uma coisa linda mano pra quem não viu vai sair vai sair um vídeo aqui mano dizer que eu quase morri na live sei lá mano eu tô pensando ainda que foi muito engraçado agora é engraçado né mas na hora eu fiquei tipo cara de dor e sofrimento tá ligado a dor se manifestando perante a minha face mas enfim era mais um vídeo para para falar que eu quero muito chegar aos 20 mil inscritos até dia 1º de agosto tô trabalhando muito para isso gravando muito conteúdo tá saindo série e vídeo de minegraves enfim mano era isso eu tô morrendo de sono aqui no momento que eu tô gravando isso tô respirando pela boca então eu tô dando umas pausas mais longas para falar ah mano eu tô morrendo de sono agora vocês podem ver que eu tô com cara de acabado né mano trabalho né vida de adulto tô trabalhando muito mano muito agora falando além do youtube como eu falei eu gravei um vídeo tipo querendo a mansão nunes né e mano tô trabalhando demais para ver se eu consigo juntar dinheiro para comprar né gente essa questão comprar minha casinha do jeito que eu quero eu e a duda né o mozão porque daí eu tenho certeza eu vou conseguir gravar mais conteúdo para vocês mais que eu tenha menos tempo eu consigo gravar conteúdo outros tipos de conteúdo porque a casa vai ser minha mano vou poder gravar vlog na casa tá ligado você é muito da hora e é isso mano vocês se deus quiser vão acompanhar toda essa repé essa transição de casa nossa mas eu preciso fazer para me ajudar né gente porque querendo ou não o youtube é uma fonte de renda para me ajudar tanto a comprar casa como daqui para frente mano então preciso da ajuda de vocês mano sinceramente falando que eu só vou conseguir comprar casa com um pouco do dinheiro do youtube do youtube que eu ganho para quem não sabe tipo ao rafa ganha quanto mano o youtube por mês tá me dando quatrocentos reais um salário mínimo é mil e quarenta e cinco reais ou seja é um terço de um salário mínimo que eu tô ganhando se eu estou errado me corrigem é muito pouco gente é quase nada tá ligado mas é alguma coisa para quem não eu não ganhava nada gravando agora eu ganho então eu quero aumentar isso mano fazendo mais vídeos mas enfim é complicado uma nessa métrica do youtube aí mas eu tô correndo atrás trabalhando mais não só no youtube como na no trabalho nas outras coisas que eu faço a gente tentar conseguir dinheiro mano comprar uma casa aí não é fácil eu achei uma linda uma casa assim dos sonhos porém tem que ter dinheiro né gente não digo nem que é uma mansão gente porque é mansão é uma forma de chamar atenção de vocês para assistir a capa do vídeo título de vídeo mas tipo uma casinha mesmo mano sobradinho top bagaraio e eu tô abrindo meu coração aqui para vocês falando realmente o que é e é isso mano trabalhando muito para tentar juntar dinheiro aí para minha casa a minha e da duda né do mozão e é isso família esse foi um blog mais sincero que eu já gravei eu acho e é isso mano vamos tentar conseguir inscritos aí visualizações que por mais que eu goste de fazer mano é uma coisa que é uma renda né gente hoje em dia o youtube e a gente precisa dessa renda então é isso família ajudem o canal a crescer assistem os outros vídeos comentem ativa a notificação e é nóis valeu falou e fui